Bovim, movimenta, 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 tá, vai pegassinho Bovim, movimenta, movimenta, ela gosta da puta Nem babado não, nego, Kaique, shake, é só meu, tá? A turossu, tá pão careca Eu vou ter o vulgo malvado Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Te peguei de 4 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 Vai pegassi Ela gosta da putaria Chama o teu vulgo malvado Médico fos Médico fos Médico fos Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Vai socando na buceta Te peguei de 4 De 4 De 4 Vem vencer De 4 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 De 5 De 5 De 5 De 5 De 5